E nessa vida nada é eterno, né? Tem que ter isso em mente. Principalmente quando você está se tratando de YouTube. As regras mudaram lá por causa de algumas leis na Europa ou coisa do tipo. O YouTube atualizou o jeito que ele faz, as varrações que ele faz em canais. E aí eu ganhei uma warning, um aviso, de uma violação no meu canal. No meu canal, no caso a violação foi por causa do meu review do mangá Olhares e Seus Segredos. Que era conteúdo adulto. Muito embora ele já tivesse marcado como um vídeo para maiores de idade, né? Eles dão a opção de você fazer isso e pelo jeito não interessa. Se você marca ou não, você pôs no canal um negócio que é pra adulto, você vai tomar um warning. Esse warning aqui não faz nada com o meu canal. Não pra eu perder nada, mas a partir desse warning, se eu tiver algum outro problema, vira um strike. O que um strike faz? Você não pode subir nada no seu canal durante uma semana. Se chegar em três strikes, você perde o canal. Pra você recuperar desse primeiro strike, você tem que esperar 90 dias. E aí, eu tentei apelar, né? Mas rejeitaram, então não tem o que fazer. Pra evitar problemas, o que eu tenho que fazer? Privatizei, né? Privatizei não, é privei. Ficou privado. Pronto. Todos os vídeos de resenha mangá. Alguns dos vídeos de jogos que são hentai, mas que não tinha conteúdo hentai no vídeo, entendeu? Porque tem jogos que você consegue jogar sem ter nada aparecendo. É só você... Não abriu o menu de galeria, por exemplo, onde aparece essa menininha peladinha, né? Fora isso, eu tinha uma série de outros vídeos que eu tinha tirado já antes, há um bom tempo, da época que eu fiz upload lá pro Bitshoot. Porque eu já tive problema disso antes, né? E eu falei, ah, vamos evitar. Então, todos esses aqui que eu tô mostrando são vídeos que eu tô tirando do canal, né? Não estão mais acessíveis. Nem as resenhas, nem alguns jogos que ainda estavam por aqui, né? Então, assim, 151 vídeos no total. Inclusive, vídeo do meu jogo. O trailer do meu jogo eu tirei daqui. Resenha mangá que não tem nada a ver com coisa de rentada eu também tirei, porque vamos evitar, né? Acho que a única resenha que eu deixei foi a do livro das guerras de Lodos. Esse eu deixei. E aí, um que me doeu bastante foi tirar o Nightmare Sphere, porque eu vi um caso em que o YouTube tirou do ar um vídeo, mesmo você colocando censura. E Nightmare Sphere, quando os monstros te pegam, acontece coisa. E não tem como você jogar o jogo perfeitamente. Tem como tem, mas sabe como é que eu sou, né? Eu não sou bom de videogame. Então, eu fui pego pelos bichos algumas vezes e eu punho a censura em cima. Acho que só esse dar a entender já causa problema. E esses tempos atrás, teve canal que tomou strike e perdeu o conteúdo pra caramba. Então, vamos evitar a fadiga, né? Tirei tudo, tirei o vídeo da resenha do Metamorphosis, que era um bem famosinho no meu canal. E também pra evitar strikes de copyright, eu tirei algumas do Riff Racer, que são músicas, né? Não todas, eu tirei algumas. Então, vai ter bastante coisa que vocês não vão conseguir mais ver. Dito isso, eu não sei o que eu faço com esses conteúdos agora. Porque na época que eu tive problema a primeira vez com o YouTube, eu fui lá e fiz um backup no BitChute. Só que o BitChute tem aquele problema que eu já falei em um outro vídeo, da época desse backup aqui. Tanto é que o backup só vai até 7 de outubro de 2020. Esse vídeo aqui eu nunca subi no YouTube, que era o Midnight Castle. Porque já falei assim, ah, eu não vou mais colocar nada de jogo 8 aqui. E aí eu ia subir só no BitChute. Só que aí quando você vai olhar o BitChute, vamos abrir a página principal do BitChute aqui pra ver o que tem. Vamos ver se vai aparecer alguma coisa logo na cara aqui. Até que não. Eu não vou nem ficar circulando muito, porque... Não, o que é isso aqui? Rola umas paradas aqui, literalmente nazistas, tá ligado? Uns caras bizarros. Por isso que eu parei de subir coisa no BitChute. E o problema é, não tem opção boa. Não tem outra opção. Não tem opção pro YouTube. Por isso que eu tô tentando proteger o que eu tenho aqui, entendeu? Acho que aqui já... É, aqui já é... É um vídeo que inclusive nunca foi público esse vídeo aqui. Foi uma engine pra... Visual Novel que eu fiz. Mas vamos lá. Vorta. Acho que eu não consigo nem... É, eu não consigo separar ele. Eu não quero tirar o filtro pra mostrar tudo do canal, porque... Tem segredos? Ho-ho! Mas... É isso aí. Então, é um aviso, um pedido de desculpas e um... Sei lá. Vamos tocar em frente a coisa toda. Muito obrigado pela sua atenção. Tchau. Tchau.